Olá amigos e seguidores do MS Conecta, estamos aí mais uma semana com vocês, com mais um assunto bacana no MS Caste, que é o podcast do MS Conecta, trazendo toda semana aqui para você, como você já sabe, um assunto bacana, um assunto interessante, com gente interessante. E hoje eu vou conversar com ninguém menos do que o Cleidson Lima. Quase ninguém sabe quem é, né? Mas na hora que eu falar o que ele faz, todo mundo vai saber. O Cleidson é o idealizador, diretor, o presidente, CEO do Museu do Videogame, um dos eventos de maior público no Brasil, nascido aqui em Campo Grande, desprezado por alguns shoppings daqui e disputado por shoppings do Brasil inteiro. Então nós vamos falar sobre essa ideia do Museu do Videogame, que ganhou não só o Brasil, mas também ganhou o mundo. Cleidson, mais uma vez, prazerzão estar com você, batendo papo sobre o museu, né? É um prazer todo meu, eu adoro falar sobre o museu, adoro falar sobre o videogame, e é um prazer estar aqui nesse podcast conversando contigo sobre a nossa história. A gente já conversou em tantos veículos, né? Já te entrevistei na televisão, já te entrevistei no rádio, agora em podcast e nosso vídeo para o canal do YouTube. E eu acho muito bacana falar do museu do videogame itinerante, né? Porque é uma ideia que nasceu aqui em Campo Grande, assim, numa discussão de casal, né? Isso é o que é legal. Explica pro nosso público aí, saber exatamente como é que começou essa história. Então, muita gente acha que é gozação, mas não, foi verdadeiro mesmo. Eu sou colecionador de videogames há mais de 25 anos, e, assim, chegou um ponto que a minha casa, ela tinha videogame em toda a casa. Eu só não tinha... As tampas. Tudo. Eu pendurava na parede igual quadro. Então chegou um ponto que só não tinha videogame no banheiro e na cozinha da casa. O resto, corredores, quartos, sal, tudo. Tudo, 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 tudo. E, assim, eu sempre fui cuidadoso, mas eu também não era aquele caprichoso, às vezes, com limpeza e tudo mais. E, num belo dia, a dona Janaína Ivo, a minha esposa, ela ficou brava. Ela falou assim, ó, ou você transforma essa sua coleção num museu para tirar de casa, ou você vai sair de casa. Deu um ultimato assim mesmo. Eu mostrei quem manda em casa, né? Ela. Então, desde lá, isso foi em 2010, desde lá, a gente começou em 2011, a gente fez o primeiro evento aqui em Campo Grande, chamado Campo Grande Game Show. Olha que criativo. Foi num shopping daqui. Foi num shopping daqui. E fizemos. Porque, assim, a minha intenção era procurar pessoas que tivessem o mesmo gosto que eu. Falei, não é possível que só eu que sou doido, que gosto de videogame. Que gosta dessas tranqueiras. É, essas tranqueiras que ficam em casa, gosta de Atari, gosta de Super Nintendo, ou seja, videogames antigos. Para a minha surpresa, ou seja, foi o primeiro evento, era pequeno, tinha cento e poucos videogames. Rapaz, lotou, lotou o shopping daqui. Quantas pessoas foram ali, conheceu? Você calcula. Foram quase setenta mil pessoas. Setenta mil pessoas. Setenta mil pessoas. O shopping nunca teve um público desse ali? Não, eu fiquei impressionado, o próprio shopping ficou impressionado. E isso, eu fiquei surpreso e gostei da ideia. Só que a gente fazia, ó, uma vez ao ano. Fazia um ano. Porque, assim, não era um evento que dava dinheiro, é um evento que gastava dinheiro. Então, eu fazia como um hobby, a gente investia o ano inteiro, ou seja, eu sou jornalista, eu trabalhava e o investimento era do próprio salário. No ano seguinte, fizemos isso já em outro shopping, dobrou o público, no ano seguinte dobrou o passado e por aí foi. Mas você não cobrava nada para fazer esse evento? Não, eu nunca quis cobrar nada. Você fazia, dava esse evento para o shopping. Exatamente, porque, assim, a minha intenção era fazer com que as pessoas pudessem curtir o que eu estava fazendo. E, assim, para pagar a conta, eu buscava patrocinadores. Nem sempre a gente consegue. Assim, na verdade, a gente não consegue. É dificílimo até hoje. É muito difícil, né? Então, chegou um ponto, Og, isso já foi em 2014, aqui em Campo Grande, eu falei, poxa, eu tenho um negócio bacana na mão. Eu tenho uma ideia boa na mão que leva público e tudo mais. Pô, eu estou falando de cultura, eu estou falando de... E aí eu fui procurar, na época, um representante da cultura no Estado aqui. E a minha resposta, quando eu fui pedir apoio para o próximo evento, assim, foi assim, olha, eu não vou te apoiar porque você não é cultura. Ah, só que videogame não é cultura. Não é cultura. Você não é dança, você não é filme, você não é música. Isso aqui, mentalidade estreita. É, você não é nada disso, você é videogame. No máximo, você pode ir em uma secretaria de informática e eles vão te apoiar. Coincidência ou não, seis meses depois, o Museu do Videogame foi eleito pelo Ministério da Cultura o museu mais criativo do país. Olha aí, que tapa de luva, né? Mais criativo do país. E a partir daí, abriu-se as portas, né? Porque você acaba ganhando uma mídia nacional e isso te abre portas. Então, a partir de 2015, a gente passou a rodar o Brasil. Ou seja, um evento criado em Campo Grande. A gente queria continuar fazendo em Campo Grande. Não deu, não tiveram interessados. E eu falei, poxa, se aqui na minha casa não tem interessado, vou oferecer para o Brasil. Foi a minha surpresa. No primeiro ano, dez estados do Brasil. Em um ano você fez dez estados? No primeiro, dez estados do Brasil. E foi louco, porque nós somos uma capital, eu adoro Campo Grande, nós somos uma capital, na época tinha 700 mil habitantes, agora deve estar uns 900 mil por aí. Para você ter ideia, em uma das localidades que eu fui, em Recife, capital de Pernambuco, foi mais de um milhão de visitantes. Em quantos dias isso? Isso em 23 dias. Meu Deus do céu. Mais de um milhão de visitantes. Então, eu comecei, cara, é um negócio louco. Você vislumbrou uma cor, pô, aqui tem um negócio, na verdade. Exatamente, tem um negócio. Então, a gente começou com essa visibilidade a ter um retorno. Começamos a ser procurados por patrocinadores. Ou seja, quem não tinha patrocinador nenhum, de 2013 para 2014, eu quase encerrei a ideia, porque não tinha apoio nenhum. Não tinha apoio nenhum. Não tinha apoio nenhum. Só que aí depois começou a aparecer patrocinadores como Intel, Playstation, Microsoft. Gente ligada à tecnologia, claro. Então, eles começaram a nos procurar para poder apoiar esse projeto, que era um projeto que tem o objetivo de levar a cultura do videogame e, principalmente, gratuito. Ou seja, é gratuito para as pessoas. A pessoa não paga nada para ver. Não paga nada para ver, nem para jogar. Cleit, você daquela época, você falou, tinha quantos aparelhos, quantos consoles, mais ou menos? Tinha um pouquinho mais de 100 videogames. De 100. E hoje, de quantos consoles você tem? Hoje tem mais de 400. Mais de 400. Mais de 400 videogames. Como é que é o processo de garimpagem, por exemplo? Como é que você foi juntando isso? Você foi ganhando? Você foi comprando? Sei lá, como é que é o teu processo de garimpagem para formar esse acervo? É a parte mais divertida, né? Eu digo que a parte mais divertida de colecionar videogame é você encontrar e depois descobrir a história que está por trás daquilo. Eu brinco que as maiores raridades dos videogames estão nos guarda-roupas das avós. Das avós, olha que louco. É, por quê? Porque o caboclo, ele joga videogame a infância toda e vai guardando. Só que chega um momento que ele casa. Ou ele vai embora, vai para uma faculdade. Ele não quer mais saber do joguinho ali, né? É, aí ele vai embora. E geralmente ele vai para um apartamento pequeno. Casa de pai e mãe, aquela gigante, tinha um monte de filho, aquela coisa. E vai guardando. Chegou a ponto que ele vai para uma casa que é minúscula e não tem como trazer aquilo tudo. Então as mães ou as avós ficam com pena de jogar fora. Onde que elas vão mandar? O museu do videogame. E elas mandam para você hoje? Mandam para mim. E não é só daqui. É do Brasil inteiro. Ontem eu estava conversando com uma pessoa de Belém do Pará, que queria doar o que o filho acumulou. O filho foi embora. Foi dos Estados Unidos. Ela falou, eu estou com todos os videogames dele aqui. Eu quero saber como que eu dou para o museu. Porque ela não quer... A intenção dela não é vender, não é... Não é ganhar dinheiro em cima nem nada. Preservar a história. Ela quer ter garantia que aquela história do filho dela vai estar preservada para algum lugar. E alguém vai estar curtindo aquilo. E é isso que a gente faz no museu. Então sai do filho dela e vai para milhões de pessoas que vão poder curtir aqueles videogames. Agora você tem, pelo que eu sei, algumas raridades ali que chegaram à tua mão. Alguns você, inclusive, teve que comprar. Qual é o videogame mais raro que você tem ali? Raros tem um monte. Engraçado que nem sempre os videogames raros. Na verdade, nunca os videogames muito raros. Eles são conhecidos exatamente porque eles são raros. Eles são raros. E aí perde até o valor. Eles eram ruins, na verdade. Eles eram ruins. Sabe aquela coisa? Quando você não vê um determinado carro muito usado na rua, você tem que desconfiar. Por que não está? Ou ele é muito caro. É uma Ferrari outra rara. Ou ele é muito ruim. E videogame é muito parecido. É, o videogame é muito parecido. Houve videogames lá no passado que eram tão ruins que não venderam. Então se não vendeu, hoje em dia ele é raro. E isso a gente coloca no museu do videogame. Então eu lembro... E em termos de valor assim, por exemplo, qual seria o mais chan que você teria ali? Ah, tem videogame hoje em dia que custa 25 mil reais. Dentro do acervo ali. Isso, 30 mil reais. E tem videogames no mundo aí que eu não tenho esse poder de fogo para comprar nem nada. Mas tem um videogame, por exemplo, que foi um protótipo do que depois se... Era um protótipo da Nintendo, que depois se transformou no Playstation, que foi a base do primeiro Playstation. Ele foi arrematado ano passado por 300 mil dólares lá no eBay. Então é uma brincadeira forte, né? 300 mil dólares. Não estou falando aí de uma brincadeira, mais de um milhão e meio de reais num videogame protótipo. Você uma vez me contou uma história que você estava viajando, estava fora do país. Não sei se na Alemanha. E você entrou numa loja, acho que de brinquedos, uma loja qualquer lá. E encontrou um baita de um videogame, assim, daqueles que todo mundo é apaixonado. E estava lá por uma bagatela. Não, foi engraçado que... Como é que foi? Me lembra a história que acho que foi muito legal. Foi em San Francisco, na Califórnia. Eu entrei num brechó de eletrônicos. Eles têm muito isso lá. Sim, nos Estados Unidos tem muita coisa. É, eu entrei, olhei, eu falei, eu sabia o que era. E peguei, agarrei aquela caixa, que eu falei, eu não vou... Era o primeiro videogame do mundo, completíssimo. Primeiro do mundo. O primeiro do mundo. Completíssimo, com caixa, nota fiscal, tudo. Caridade. Algo que saiu, o cara guardou a vida toda e entregou ali no brechó de eletrônico. Quando eu cheguei para pagar, eu falei, how much? O cara, 50. Era um indiano falando inglês. Eu já larguei 50 dólares na mão dele, achando que era 50. Ele me devolveu o troco, era 15. Eram 15 dólares. 15 dólares. 15 dólares. Então eu paguei 15 dólares num videogame que... Você, na época, estava... Único, praticamente. É, na época, estava 2 para 1 ainda. Então eu paguei 30 reais na época do videogame. E ele está exposto no museu. E fica lá até hoje. Então, o que eu sempre digo, esse negócio do valor, ele só tem valor realmente para quem conhece. Sim, com certeza. Assim, muita gente, uma obra de arte, ela tem valor para quem sabe o que é aquela obra de arte. E os videogames são mais ou menos isso. Então, para muita gente, ele não tem aquele valor. Então, ele entrega para quem tem valor. E a gente acaba mostrando um pouco dessa história, desses videogames raros, esses antigos, no museu. E no museu, cada totem que você tem com videogame, tem uma história dele escrita ali, de que ano que ele é e tal. Tem uma história. A gente conta quando que ele nasceu, quando ele foi fabricado, quando foi lançado. Curiosidades. Quanto que ele custava. Às vezes, quantos jogos ele tinha. Tem videogame que teve meia dúzia de jogos e não passou disso e foi cancelado. Agora, o legal mesmo do museu, Og, é que a pessoa não vai lá só contemplar. Ela não vai só olhar. Ela pode jogar também. Ela pode jogar. Então, não é incomum a gente chegar lá, o tiozão de 50 anos. Tipo nós. Tipo nós. Chorando na frente de um Atari. Porque jogava quando era adolescente. Jogando River Raid, jogando Enduro, Pitfall. Aqueles jogos antigos. Mas não é por causa do videogame. É porque ele lembrou que ele jogava com o irmão. Que ele jogava com o pai. Tem um apelo emocional ali. É, um apelo emocional. Eu brinco que o museu do videogame, ele não é um evento de videogame. É um evento de história de pessoas com videogame. A pessoa vai lá para conversar. Ela vai para falar. Ela vai falar. Olha, eu jogava na locadora. Eu não tinha dinheiro para comprar esse videogame. Então, eu juntava o troco do pão da minha mãe para poder jogar 15 minutos na locadora. Isso que é enriquecedor. Então, a minha visão de museu, ela ficou desse jeito. Porque, assim, as pessoas conseguem curtir as peças. Ou seja, elas aprendem história de uma forma divertida. Diferente. Uma forma diferente. E o mais interessante. Nós temos lá, Og, não só os videogames antigos, mas os modernos. Sim. A última geração de videogame. Para onde a molecada vai? Para os antigos. Porque os modernos, às vezes, eles têm a mão, o pai dele, o ganhou, o tal. Mas eles querem ver como que a galera jogava na década de 70, por exemplo. Na década de 80. Então, ele não entende como é que você jogava com um botão só. Os controles atuais têm uns 15, 20 botões. Exato. E ele jogava com um botão só. Com o Atari jogava com um botão só. Exatamente. Então, eles curtem isso aí. E acaba levando história. Leva pai, leva mãe, leva avô. Então, acaba sendo uma grande festa de família. Cleidson, você sabe, eu coleciono câmeras fotográficas antigas. Fiz doações para o Museu Dog. Quem sabe uma hora vai virar um museu isso aí. E eu, quando eu saio, quando eu vou viajar para algum lugar e tal, eu saio buscando exatamente brechós e lojas, né? Onde eu possa encontrar alguns equipamentos e tal, disso aqui. Tive agora no interior de Goiás, achei um antiquário lá. Nossa, eu trouxe coisas fantásticas, assim, e pagando super barato. Você também é assim. Para onde você vai no Brasil ou no mundo, você busca lojas ou brechós especificamente na busca de algum videogame, alguma novidade? Sim, sim. Para você ter uma ideia, numa viagem que eu fiz para a Inglaterra, eu achei num brechó um console de videogame da antiga União Soviética. Nossa! De 1976. Vermelho, ou seja, aquela coisa... Aquela cor meio comunista, né? É, aquela coisa... Aquela cor do comunismo. Atrasado para a época e já e tal. Porque a União Soviética, ela também tinha algumas características muito parecidas com o Brasil daquela época. Nós tínhamos reserva de mercado, não se podia importar coisas, e eles também não tinham isso, né? Eles tinham reserva de mercado. Então, eu encontrei videogame da União Soviética, encontrei videogame que eu jamais sonhava na França, trouxe uma meia dúzia de videogames. Assim, o trabalho que me dá, às vezes, é quando eu volto no aeroporto e eu tenho que explicar para o fã, diga, o que é aquilo. Que, na verdade... Você volta bem carregado de coisa velha, né? Não, e aquilo ali, em nenhum momento, não chega nem perto da cota, que a gente chama, né? Da cota de importação. Eu não trago nada novo. Eu sempre trago coisa velha. Então, a primeira vez que eu passei, eu acho que eu tinha uns sete ou oito videogames, o cara da Receita me parou. Falou, o que é isso aqui? Falei, cara, eu sou do museu do videogame. Ele falou, eu já vi esse seu museu em São Paulo. Isso aqui no Brasil, já? Isso em Guarulhos. Ah, em Guarulhos, já chegou de volta. Eu já vi esse seu museu. Você não se apresentou no shopping, a CP Market? Falei, isso é para o museu? Me conta a história disso aí. Sério? Olha que legal. Eu acho que quem via de longe, ele fala assim, pô, o cara está sendo enquadrado. Esse aí se lascou, ele vai perder tudo e vai ser preso. O cara estava curioso em saber. Eu estava dando uma aula para ele sobre... Olha que legal. Então, era um videogame de 5 dólares ou de 10 dólares. Então, eram coisinhas que eu compor. E eu expliquei um por um para ele. Que legal. Aí, depois, em outras viagens, o que acontecia, ele já de longe. E aí, o que você trouxe? O que está vindo hoje? O que está... Então, a gente acaba tendo essas experiências bacanas e é o que eu mais gosto de fazer. É trocar informação, é ensinar pessoas, é aprender com as pessoas sobre aquela história dos videogames. Cleiton, qual foi a maior loucura que você fez entre pagar um preço que você falou, puxa vida, está caro, mas eu preciso levar esse videogame aqui. Qual o videogame que você pagou mais alto para poder ter ele no seu acervo? Sabe, Og, eu nunca fui de pagar caro, não. Porque, assim, onde estão os videogames mais caros? Estão com outros colecionadores. Sim, claro. E esse cara não vai se despoderar, a não ser que seja por um bom dinheiro. Porque ele sabe o que tem. Lógico. E eu sei o que ele tem. Então, nós dois sabemos o quão... O valor. O quão raro é aquilo lá. Então, eu, geralmente, eu não faço esse tipo de confronto com o negócio. Só que, eu também sei do que ele precisa. Então, algumas peças de videogames, alguns raros, às vezes, eu tenho duas, três peças. Então, eu sei o que o cara tem, eu já chego e carrego um... Você faz uma barganha com ele. Uma barganha. O escambo entre os colecionadores é muito comum. Então, já aconteceu de eu ter um jogo, um jogo de cartucho, que é extremamente raro, e eu troquei num console que custava 6 mil reais. E o jogo custava mais que isso. Mas na barganha... Na barganha, ou seja, para mim, o jogo não interessava tanto. É porque eu não coleciono jogos, eu coleciono os aparelhos, os consoles. Ah, os consoles. Então, e ele queria o jogo, então, tome lá da casa. Aí você pegou um console e entregou um jogo. Então, foi uma brincadeira de 6 mil reais, só que ninguém botou a mão no bolso. Que bacana. Qual que é o mais antigo que você tem lá? É o primeiro do mundo. É o Magnavox Odyssey de 1972. É esse que você comprou na loja de São Francisco. Exatamente. 1972. É o ano que eu nasci. Nossa, nem sonhei. Não se espanhava. Mais simbólico ainda. E olha que legal, Og. Ano que vem, os videogames fazem 50 anos. Hum, valeu. 50 anos. E uma vez, uma pessoa me perguntou, mas vem cá, videogame já é artigo de museu? Por que é um negócio tão novo? Eu falei, cara, vai fazer 50 anos. Não é tão novo assim. Ele falou, não, peraí. Eu comecei a jogar no Atari. Era em 1983. Eu falei, não, você começou. Eu comecei antes, inclusive. Sim. Aquele do Pong. O Pong. O Pong, exatamente. O Pong foi o primeiro videogame fabricado no Brasil. Era sensacional. Reunia uma turma de molecada em casa. É de 1977. Então, era um negócio raro. Mas ele tinha lá em 72, nos Estados Unidos. Que era um engenheiro alemão, naturalizado americano, chamado Ralph Baer. Foi o cara que criou isso. Criou isso. Eu tive o privilégio de entrevistar esse cara. Ele morreu com 92 anos. Eu tive o privilégio de entrevistar esse cara nos Estados Unidos. É uma figuraça. Ele foi o mesmo cara que criou o Genius. Não sei nem, aquele aparelho que você decorava, a sequência das luzes, que lá nos Estados Unidos se chama Simon. É o nome do negócio. Então, ele era um inventor. E deu muito certo. A indústria dos videogames hoje, ela está na casa de mais de 150 bilhões de dólares no mundo. Se você juntar filme e música... Estou falando filme de Hollywood. Não estou falando de filme caseiro. Estou falando de filme de Hollywood. Do grande cinema mesmo. E eu estou falando música dos mais famosos do mundo. Se você juntar esses dois mercados, não dá o mercado de videogame. Nossa, que loucura isso. Então, para você entender que a arte que o cara falou que não é, lá atrás... O quanto fatura isso no mundo. O quanto ela fatura e o que ela se transformou. Então, mudou a história. O museu, ele deu um salto, conquistou o Brasil inteiro. Antes de entrar a pandemia, nós tínhamos conversado um pouco antes, lá por 2019, e você tinha me dito que estava com agenda até 2021. Ou seja, mais de um ano para frente, você estava com sua agenda repleta de eventos por todo o Brasil. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? Bom, aconteceu o que aconteceu com todos os museus do mundo. Se você pegar... Todos os eventos, de uma certa forma. Eventos. Ou seja, se você imaginar que uma Disney fechou, se você imaginar que um Cirque de Solé fechou, e fechou feio, porque ele faliu. Eles estão com um bilhão de dólares de prejuízo, de dívida. É muito dinheiro, né? Então, o Museu do Videogame não está nem perto de um bilhão de dólares de prejuízo. Ainda bem, né? Na verdade, a gente não tem prejuízo. Mas a gente está... O museu está sólido e conseguiu segurar a pandemia. Mas não houve realização de eventos. Não houve. A gente não realiza nenhum evento desde março de 2020. Quando houve o decreto, a gente estava fazendo um evento em São Paulo, e o evento foi cortado no meio. Era assim... Ah, teve que ser. Um dia falou assim, olha, está para fechar. No outro dia, fecha. E aí... Fechou. Fechou. Fechou, empacota tudo e vamos embora para casa. E até agora não se abriu. E até agora não. Estamos voltando agora. Para você ter uma ideia, a agenda 2022 já está fechada. Olha só. E nós temos já o evento para 2023. Caramba, que loucura. É, porque assim, depois dessa onda, o museu, ele tem um modelo de negócio que é baseado essencialmente em shoppings. Sim. Por que shoppings? Porque eles têm estrutura, conforto e eles pagam a conta. Eles pagam a conta. Sim, mas a quantidade de pessoas circulando, consumindo alimentação, lanche e tal. Exatamente. O nosso modelo de negócio, ele leva muita gente para o shopping. Então, se você leva muita gente, em pandemia, não tem como você fazer isso. Não tem como fazer isso. Mas depois que acaba a pandemia, esse setor, ele está precisando muito que as pessoas voltem para o shopping, seja para comprar, para curtir, para comer, qualquer coisa. Então, o evento, ele dá muito retorno para o shopping, quem investiu para trazer. Ou seja, o evento é gratuito, não tem bilheteria, a pessoa não paga nada, não precisa comprar nada no shopping para brincar, não precisa nada disso. Só entra no shopping mesmo. Só que se você imaginasse que cada pessoa que for lá, se ela pegar uma casquinha de sorvete... Já é, faturamento do shopping. Já é um faturamento. Isso num público de, você disse, você chega a 75 mil pessoas durante um período de exposição. Tem um caso curioso, eu estava fazendo um shopping no Rio de Janeiro, shopping Nova América. É um shopping gigantesco, tem uma estação de metrô dentro do shopping. Gigantesco. Eu fui fazer o evento lá. Sabe qual foi o melhor elogio que eu já tive para o museu? O museu estava no piso de baixo e no piso de cima tinha uma praça de alimentação. Acabou a comida. A praça? De McDonald's, Burger King... Acabou. Acabou a comida. Que loucura. Eles começaram a caçar nos entornos quem tinha que eles fazerem a cooperação. Eu nunca ouvi falar isso que acaba a comida de um shopping, de uma praça de alimentação. O volume foi tão grande de pessoas que o cara não estava preparado para isso. E aí eu estava na fila de uma das lanchonetes e eu cheguei assim, eu queria o sanduíche e tal. Ela falou, não tem. Eu falei, mas você tem outro? Ela não tem nada, a atendente. Eu falei assim, mas isso tudo é por causa do evento? Ela falou, é. Com a cara de... Tipo assim, esse evento? De raiva. De raiva. Ela falou assim, eu falei, então pra você está bom esse evento? Ela falou, não. Um inferno. Acabou a comida toda e está todo mundo brigando comigo. Para mim foi o melhor elogio do evento, porque ele dá retorno. Com certeza. E dá retorno. Então, as pessoas conseguem ir, elas convertem aquele dinheiro que elas talvez iam utilizar num show, alguma coisa, para ela mesma. E consumo. E consumo. E movimenta. Fizemos, nessa brincadeira, fizemos quatro anos seguidos. Olha que legal. Quatro anos seguidos. Bom, você não cobra ingresso nem nada e tal, mas você cobra do shopping pela realização do evento. Exatamente. Obviamente o shopping lucra muito em cima, porque tem estacionamento. Exatamente. Alimentação, a entrada, o consumo. Exatamente. Das pessoas ali. Então, o faturamento do museu vem dessa venda do evento para o shopping. Isso, isso. É porque assim, se eu quero que seja gratuito para o visitante, alguém paga a conta. Sejam os patrocinadores, o museu é patrocinado por Playstation, por Microsoft, por Nintendo, Ubisoft, então tem as empresas que colocam, investem dinheiro no museu e tem os shoppings que contratam a operação. É como se fosse um show. É como se fosse um Rock in Rio. Um Rock in Rio que é gratuito, digamos assim. Só que o Rock in Rio é pago e ele é muito bem patrocinado. Então, o que a gente faz é não cobrar a bilheteria para assistir, para participar do show. Exato. Mas nós temos o aporte de quem contrata isso. Então, é um negócio muito legal. Além de shopping, a gente já chegou a fazer feira, exposição. Como fosse uma expo grande, antiga expo grande que nós tínhamos aqui, nós já participamos da Fena Doce, que é a Feira Nacional do Doce. É a maior feira de doces da América Latina. Isso aonde? Isso no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E Pelotas, no Rio Grande do Sul. Monstro da feira. Público gigantesco. Gigantesco. Aí, eles tinham identificado que o jovem não ia mais para a feira. Não se interessava mais para o doce, não tinha mais atrativo para o... Colocaram o Museu do Videogame. Explodiu de gente. Explodiu de jovens. Olha só que legal. A gente foi para a Festa da Uva de Caxias do Sul. Também no Rio Grande do Sul. Aumentou em 60% o número de jovens no evento. A gente foi para a Expoingá, que é uma feira de exposição de Maringá. Mesma coisa. Então, assim, é muito legal a gente ver o retorno que o museu dá para ir tanto para os shoppings quanto para esse tipo de evento, de exposição, que ele traz a família e traz uma novidade. A pessoa assim, poxa, eu vou lá. Pô, claro, tem o rodeio, tem o show do sertaneiro, tem tudo. Mas tem uma coisa diferente. Mas tem gente que não gosta de nada disso. Tem gente que gosta de cosplay, aquela galera que se veste com os personagens e tudo mais. Eles gostam de esse museu, tem isso também. Tem essa pegada geek. Então, a gente tem um público geek muito forte. Então, eles visitam e acabam gostando dos mesmos interesses. Ô, Cleidson, obviamente, quando você começou, você tinha uma estrutura pequena que você conseguia levar isso para lá e para cá facilmente. Quer dizer, com mais de 400 consoles hoje. Quer dizer, qual a estrutura que você tem para transportar, para montar isso? Você deve ter uma equipe gigantesca. Como é que funciona toda essa logística? Hoje o museu, ele fica num barracão em São Paulo. Ele não fica mais em Campo Grande. É, tanto por uma questão de deslocamento. Por questão de logística mesmo. Porque as maiores transportadoras estão lá. A maior carreta disponível no Brasil para carregar a carreta baú, está com a gente. A maior do Brasil. Vocês usam a maior carreta do Brasil. A maior carreta disponível, ela está lá. Porque o museu, ele precisa caber. É que quando ele chega no lugar, para você ter ideia, o museu ocupa uma área de mil metros quadrados. Nossa, gigantesco. Tem os consoles, os totens. Tem todos, os consoles, o palco, tem tudo. Então assim, quando você chega no local, você espalha, você, nossa. Mil metros quadrados. Aí você tem que caber na carreta. E é compactado. A gente joga Tetris dentro da carreta, que fica assim. Vai encaixando uma coisa na outra. Vai encaixando, tudo arrumadinho. E assim, Brasil não é Europa. Se você pegar o Brasil, ele é maior do que quase todo o oeste da Europa. Começa a ter país grande ali para o lado do leste europeu. Mas assim, então se você imaginar que só o Mato Grosso do Sul é o tamanho da Alemanha inteira. Só para você ter uma dimensão. Então imagine que a gente já fez evento em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aí depois você tem um evento em Manaus. Nossa, você atravessa o corto do país inteiro praticamente. E detalhe, por exemplo, para você chegar em Manaus, você chega a um ponto que não existe estrada para Manaus. Não existe estrada. Ou você chega de avião, ou você chega de barco. São sete dias, quando você chega em Belém, são sete dias indo de balsa. A carreta vai em cima de uma balsa. Uma semana ali. Indo. E depois, uma semana voltando. Então, nisso aí, já acabou metade de um mês. E aí você faz mais um mês de evento lá. Você fica dois meses só para atender Manaus. Que loucura. Então, é assim, o nosso país é gigante. Então, assim, o mais legal é que você faz o Brasil, você vai pegando as características. Nós já fizemos Cuiabá, já fizemos Rondônia, Manaus. Agora, tem os estados que eu quero fazer. Eu quero fazer Rio Branco, no Acre. Eu quero fazer o Tocantins. Eu quero fazer Goiânia. Eu já fiz o Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, não fiz Porto Alegre. Não fiz Curitiba. Não fiz Florianópolis. Então, a minha meta agora é formar os 26. Já tem 18. Eu acho que ano que vem, eu já completo pelo menos uns... Eu vou para uns 22, uns 21, 22. Falta pouco para completar. Puxa, muito bacana. E a Janaína, que na época reclamou, a tua esposa que reclamou dos consoles pendurados na parede e tal, acabou virando tua sócia do negócio e trabalha junto com você no museu. Ela também é jornalista, né? Trabalha junto. Nós dois somos jornalistas. Então, a Janaína, ela sempre foi profissional de comunicação corporativa. Ela é especialista em gerenciamento de crise. Sim. Então, ela pegou a expertise dela em comunicação, eu peguei a minha e trouxemos para o museu. Então, tanto é que, assim, isso acabou dando muito retorno de mídia nacional. Fomos duas vezes para a Fátima Bernardes, fomos para a Ana Maria Braga, já saímos um monte de Bom Dia Brasil, na Record, na Band, no Folha de São Paulo, Veja, Exame. Toda a grande mídia você já esteve presente. Toda a grande mídia já esteve presente. Mas tem uma coisa ainda mais forte, as redes sociais. A gente tem, muito legal, a gente pediu para um escritório que nos atende, eu falei assim, eu quero que vocês meçam o que é positivo e o que é negativo das pessoas. Aí, positivo e um monte, um relatório enorme. A gente chegou a marca de 99% de positivo. Nossa. Quer dizer, não tem quase ninguém reclamando, digamos assim, o que é reclamado. Aí eu falei assim, mas isso não me interessa, eu quero saber o negativo. É. Como que a gente melhora? Aí, as duas reclamações. Cheio demais. Cheio demais. E o outro é, vocês nunca vieram para a minha cidade. Exatamente. Você quer coisa melhor do que essas duas coisas ruins? É negativo do ponto de vista de quem enfrentou a situação. Exatamente. Esses são os pontos negativos. Então, a gente tem muito a explorar ainda. A gente tem muito Brasil para fazer. Só que assim, a gente mesmo tendo muito Brasil para fazer, a gente chegou a fazer fora. Ou seja, a gente foi fazer, o museu participou do maior encontro de museus do mundo. Que foi em 2016. Cara, imagina, eu não sou museólogo, eu não sou formado em museologia. Eu sou um cara que hoje é dom de museu, mas... Um colecionador. Um colecionador que... Uma celebridade dos museus aí. Aí, de repente, você está num palco, lá em Paris, dando palestra do lado do cara do Louvre. Puxa, é uma importância fantástica. Aí, o cara do Louvre, na palestra dele, ele falou assim, o Louvre é o maior museu do mundo. É o maior museu do mundo. Só que uma fatia gigantesca de pessoas na França e na Europa toda nunca foram ao Louvre. Então, ele falou assim, olha, a gente tem um desafio. A gente queria fazer um Louvre itinerante, gratuito, acessível e interativo. A gente não conseguiu fazer. Mas tem um cara que conseguiu, lá no Brasil. Pô, imagina, o cara do Louvre referenciou você. Imagina você fazer. Então, assim, eu não tenho as peças do Louvre, que é sensacional. Eu tenho videogame, que é um negócio totalmente fora do negócio. Então, a gente criou uma metodologia, uma logística para atender exatamente isso. O meu objetivo, Vogue, não é ter a sala bonitinha toda com aquela decoração. Porque uma coisa é você fazer um museu todo planejado, onde você diz para o cara onde ele vai entrar, por onde ele vai passar e por onde ele vai sair. E quanto ele vai pagar para fazer esse tangente. É o que todo museu tem. Então, você pode fazer uma ambientação. Você pode fazer o que você quiser, num lugar fechado. Eu já fui a museus do videogame em várias partes do mundo. Eu fui em Berlim, que é um dos maiores. O acervo dele é muito maior do que o meu acervo. No dia que eu fui, tinha muita gente. 20 pessoas. Nossa. E é enorme. Que loucura. Porque as pessoas... Nós estamos falando de Berlim, gente. Berlim. E um dos maiores do mundo. Um dos maiores museus. Então, assim, nunca tem ninguém. Nunca tem significativo. Então, assim, eu não quero isso. Eu já recebi propostas de fazer um museu permanente em São Paulo. Para mim não interessa. Não interessa. Porque, assim, vai chegar. Eu quero aquela pessoa que ela vai no shopping, ela foi para ir para o cinema. E ela chega lá e fala... Ela se depara. Eu já vi um Atari. Olha isso. Para e vai curtindo. Tudo já. E vai curtindo. Então, assim, esse modelo da itinerância me permite levar esse sonho para o Brasil inteiro. E aí a gente vai partir para outra etapa. Porque a gente tem convite para shoppings. Isso foi a coisa mais inusitada que eu vi. O cara, um shopping do Uruguai. Que falou, como você pode trazer aqui para o Uruguai? Da Argentina, do Paraguai e do Chile. Então, eu falei... Vai conquistar a América Latina do Sul ali. Eu vou ter que aprender como é que faz isso. Porque tem questões legais. Sim, fronteira. Receita e tudo mais. Principalmente quando você transporta equipamentos. Equipamentos e tudo mais. Então, assim, eu tenho um monte de medo disso. Porque eu não entendo. Então, mas aí depois a gente vai buscar alguém de aduana para ensinar como é que a gente pode fazer um evento lá fora com toda segurança. Bom, Cleiton, passando essa pandemia, a hora que falarem assim, está tudo liberado, está tudo tranquilo. Qual que é o primeiro compromisso do museu? Então. Já tem? Já temos. Então, a gente vai... Nós já temos... Para o ano que vem, dos 12 meses do ano, já fechamos 11. Que é o nosso limite. Porque a gente precisa de um mês para descansar e para reformar o museu. Porque imagina, um museu dentro de uma carreta, passeando no Brasil inteiro. Tem muita perda, muita quebra? Não, não tem. Mas, assim, como a nossa casa, ela dá um resbalão, dá uma arriscada, dá uma... Precisa ter uma manutenção constante ali. Você precisa ter uma manutenção para sempre manter o teu acervo bonito, aceitável. Tanto porque ele é usado, né? Ele é usado. Algumas peças são usadas. Nós temos uma equipe muito boa de técnicos que fazem a manutenção em tempo real. Então, foi lá. Oh, pifou, quebrou um controle do Super Nintendo. Tira, bota outro e ele entra para a linha de produção para consertar. Para reparo, consertar. Então, cada videogame que, às vezes, está sendo jogado ali, ele tem duas ou três, três itens sobre essa lente só para atender aquilo ali. Então, terminando, quer dizer, ele passa para a manutenção e aí o primeiro compromisso mesmo vai ser quando agora? Então, nós temos já compromissos a partir de janeiro, mas nós estamos aguardando alguns decretos ainda esse ano para saber se a gente vai fazer evento ou em setembro ou outubro. Ainda desse ano. Isso, mas aí a gente só vai fazer se realmente for seguro para todos, para não prejudicar ninguém. Bacana, bacana. Papo muito gostoso sobre o museu. Quem não conhece ainda o Museu do Videogame, pode buscar nas redes sociais. Como é que está no Instagram, Facebook e tal? No Facebook é Museu do Videogame Itinerante. No Instagram é Museu do Videogame Oficial. Vai lá, curte, acompanhe. A gente publica a agenda. A gente coloca algumas curiosidades, alguns videogames que a gente tem no nosso acervo. É só acompanhar a gente lá. Bacana, muito bacana isso aí. Minha conversa de hoje foi com Cleidson Lima, que é o CEO, diretor e idealizador do Museu do Videogame. Quer conhecer um pouco mais você que ainda não conhece? Dá um pulinho nesses endereços que o Cleidson disse aí para você conhecer um pouco mais. Cleidson, mais um prazer imenso bater esse papo com você aqui. E acabando essa pandemia, que o museu venha realmente com cada vez mais força. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Todos estão convidados. Um abraço. É isso aí, minha gente. A gente encerra mais um MS Cast, que é o podcast do MS Conecta. Logicamente. Semana que vem tem mais papo gostoso com gente interessante, com assuntos interessantes aqui para você. Um forte abraço. Uma boa semana. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.